Em São Vicente, nós vamos acompanhar a reeleição do prefeito Pedro Gouveia, que é do MDB, mas vocês sabem da ligação que existe entre nós e o prefeito, além da relação familiar, o prefeito, desde o início, foi filiado do PSB, saiu por uma circunstância lá atrás e a gente entendeu por bem que era importante também que ele pudesse estar numa outra gremiação, mas nós vamos acompanhar a reeleição do prefeito Pedro, que a gente fizer um cenário de como estava a cidade quando ele assumiu em 2017 e como está hoje, a cidade evoluiu bastante, mas ele pegou um cenário de terra arrasada, diferente do prefeito Paulo Alexandre, então acho que é importante que a gente possa também renovar essa chance dele poder melhorar ainda mais a cidade, tem muita coisa para se fazer ainda, mas eu penso que nós vamos estar num período de pós-pandemia, é importante que a gente tenha alguém que conheça com profundidade os problemas da cidade, os números em relação ao que pode ser feito, o que precisa ser feito ainda, então por esse motivo, tanto eu quanto a Rosana Valle, nós vamos acompanhar a decisão do partido local aqui de São Vicente em acompanhar a reeleição do prefeito Pedro e devemos inclusive indicar o nome para a vice-prefeitura.